A morte e a destruição em fogo de artifício descontrolado. Explosões em série destruíram por completo o mercado de pirotecnia nos arredores da cidade do México. Pelo menos 36 pessoas morreram, muitas carbonizadas e 70 ficaram feridas. Entre as vítimas há bastantes crianças. Estávamos na área das casas de banho quando escutámos uma explosão no fundo do corredor. Depois houve uma série de explosões uma após a outra. As pessoas começaram a cair. Começaram a correr e muitas caíam. Depois começou a chover concreto e tijolos na estrada toda. Faltavam poucos minutos para as três da tarde quando, de acordo com uma testemunha, um foguete se desprendeu e atingiu uma grande quantidade de fogo de artifício. A comunicação social mexicana referiu existirem no mercado, que também serve de fábrica, cerca de 300 toneladas de material pirotécnico. O presidente mexicano, Henrique Pena Nieto, transmitiu as condolências às famílias das vítimas e desejou a rápida recuperação dos feridos.